E aí galera, beleza? Mais um vídeo no canal, agora um vídeo comentado, um vídeo mais bonitinho né, vamos dizer assim, mas bem feito. Bom, estou jogando aqui Black Ops 3, no lobby de mata-mata em equipe, e vamos ver o que que dá, não é mesmo? Bom galera, eu estou postando Black Ops 3, mas eu tenho outros jogos como Rocket League, Minecraft, e outros jogos que eu vou deixar na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada e escolher algum outro jogo para eu estar jogando, deixa nos comentários. Vamos lá começar então, 3, 2, 1 e... Desculpa aí galera, eu estou com uma tossinha aqui meio chata, mas fazer o que? Vamos lá, estou com o especialista Hive né, que é a Condéia em português, se eu não me engano, vou estar aqui de VMP, realmente muito forte. Aí galera, quem tem Playstation 4 né, que eu estou jogando, adiciona aí, YouTube 9987, Prestígio 8, level 32, só dá uma procurada aí. Vamos ver se eu não vou passar vergonha em rede youtubística nesse vídeo né, jogar mal pra cascale. Já vou começar com uma desculpa, que eu estava na casa da minha avó, por 3 dias, eu fiquei 3 dias sem jogar, porra, 3 dias, é realmente, não é tanto. Mas né, né, faz diferença. Primeira vergonha passada, cara de pistolinha, normal, 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 let it go. Vem por aqui, será que eu pego alguém pelas costas? Não deu, não tinha ninguém pô, caramba. Vem por aqui, olha o cara, olha o cara, olha o cara, morreu. Foi 1. Vou chegar por aqui, tem gente. Olha, o pessoal pegou vant, hein, boa time. Foi 1. Foi 2, beleza. Foi 3, morri. Eu ganhei aqui, eu ganhei aqui uma medalha até que eu estou precisando de challenge que é, tudo ao mesmo tempo que quando você mata um inimigo. Enquanto você está subindo em alguma coisa ali, eu estava subindo na janela e matei o cara, boa. Tava precisando dessa medalha para ganhar um cartão de visitas, um cartão diferenciado. Vamos lá. Não estou tão mal, estou decente, né. Estou decente. Ó, tem um cara de shotgun ali, vaza, vaza Não quero shotgun não Shotgun desse jogo tá muito apelando Foi um aqui, tem outro ali Tem, vazar Que o cara de shotgun tá ali Peraí, eu vou fazer ele pensar Que eu não vi ele Ele tá aqui em cima, ó Nossa Recomendem, galera Sexto sentido Sexto sentido é o É o perk O negócio te salva muito Ó, tem nego ali Olha ele Boa, boa teammate Teammate Ah, tem gente aqui Os spawn dos cara aqui, pelo jeito, hein Será, meu Deus Tá morto, boa Ixi, tá dando um lagzinho Olha Pelo amor de Deus, internet Collaboration Foi pro saco Boa Vou ativar o Hive, hein Vou ativar o Hive Vou jogar aqui Aqui na porta Porque a galera sempre vem aqui Camperar Aqui, mata, 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 mata Ai Mas tá bom Pelo menos levei um cara Vamos lá 7 barra 3 Tem ali, ó Ó, cadê o cara Vai, 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 vai Ah, não dá Arma de rajada Vai se ferrar Pelo menos nosso time tá ganhando aqui, né Então tá valendo Papapá Eita 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 Por favor, hein Não laga não Vai estragar a partida Partida Ah, o cara lá O cara lá Vou vazar, vou vazar Tá camperando ali Não dá sorte Ai, ai, ai O cara de sniper Nossa Nossa, eu amo esse pulo No Black Ops 3 É um pulo moderado E que salva muito O cara devia me matar Na sniper Eu pulei Caramba Não tá levando Peraí Vou trocar de arma Vou pegar uma KN, galera E Vamos ver o que vai dar Eu de KN 44 Vamos lá Ah Mata, mata, mata Ah, como assim? Ah, fi Já levantou mais tão bem Tava 7 barra 3 Vamos recuperar ele Por favor Aí, foi um Beleza Vamos sair daqui Porque eu spawno Os caras Não tem gente Eles vão vir aqui de novo Quer ver? Não tem ninguém, não Valeu, parceiro Valeu Campeão Morreu Aqui tem outro Aqui tem mais Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Como assim? Vocês viram, galera Muito tiro Muito tiro Deu muito hitmarker Não entendi isso Eu até parei Pra recarregar Pensando que ele tinha matado O cara Bem, otário Campeira não Eles ainda estavam ali Eles não saem dali Olha lá Não saem dali Tá Como? Encheção de saco Vou contornar agora Na moral Os caras não saem dali Vou ter que Opa Foi Beleza A mira não está tão boa E, né Mas está bom Ai meu Deus Minha irmã está me atrapalhando Mal Galera Minha irmã Não tem jeito Até que pariu Se a gravação Cai estranha Mal Ei, galera Não tem o que fazer Não dá pra controlar Essa pessoa Mas eu pedi pra ela parar E ela está colaborando A pessoa Né Vamos lá Disfarça, né Finge que ninguém viu Vou tacar umas raivinhas aqui Vamos ver se pega alguém Será Dá uma camperada aqui, né Né Vamos ver se a gente Consegue pegar alguém na colmeia Olha esse ponto Esse cara está ali Oh, peguei um Boa Tô fazendo o challenge Pra pegar hero E agora eu tô no Acho que falta dois especialistas É o Esse, o nomad, né E o Como é que chama? O prophet lá Que tem o glitch Que é aquele que você volta no tempo Meio que volta no tempo Pra fugir dos inimigos Nosso time vai ganhar Né Já vou pegar um pod aqui Pelo menos Positividade Se pá Tentar fazer a final kill Pra ficar bonito, né Pá Ó, faltou duas kills, hein Um, será que eu encaixo? Não deu a final Mas fiquei no pod 15 barra 12 É isso, galera Primeiro vídeo do canal Vai ficando por aqui Vou deixar a final kill rolar O reps matando o cara aí Valeu E fui